Olá, sim, sim, e aí eu era responsável porque a gente, na primeira escola, a gente teve 12 alunos fechados, eram 5 dias de drift, das 8 da manhã até as 5 da tarde, tinha uma hora de almoço só, e a gente tinha que ensinar, eu e mais um, tinha que ensinar 12 pessoas, em 5 dias, pessoas que não sabiam nem o que era um freio de mão, aí a gente pegou, tinha os carros, a gente tinha os mecânicos, nessa época o meu irmão ainda não trabalhava junto, ele ainda morava em outro estado, e aí a gente, durante um ano, a gente, nossa, foi sucesso total, cara, acho que em um ano eu ensinei mais de, não sei, 120 pessoas, e era tipo coisa de louco, era tipo, eu nunca imaginei que a gente conseguisse levantar tão rápido assim, num negócio novo, né, mas é porque, tipo, você não tinha opção, ou você chegava e tinha dinheiro e comprasse um carro, ou se não, você nem começava, entendeu, porque não tinha quem ensinar, então a gente abriu a porta pra muitas pessoas que tinham vontade, mas não tinha como chegar até o esporte, entendeu, então foi coisa de louco, nossa, a gente ficou um ano ali trabalhando muito, é debaixo de neve a gente ensinou, era coisa de doido, porque não tinha como a gente cancelar, a gente tava empurrando as datas pra frente, porque a gente não queria perder o estudante, e a gente foi indo, foi indo, e foi tipo um ano de sucesso, que aí chegou um dia, assim, um patrocinador olhou pra mim, falou, você é bom no volante mesmo? Eu falei, ah, sei lá, né, acho que estou. Ele, ó, beleza, eu vou te inscrever num campeonato, eu vou pagar tudo pra você, só que se você não subir, não pode, eu não vou te patrocinar. Aí eu falei, ô, louco, mãe, que pressão é essa, você é doido? Eu nunca nem participei num campeonato um nível desse, era pra tirar a carteirinha do Fórmula Drift. E aí ele falou assim, ó, vou te dar o melhor que você quiser, vou mexer no seu motor, vai ficar com 500 cavalos, vou te dar pneu novo, pneu bom, e vou te dar equipe, você pode chamar seu irmão, você pode chamar mecânico, pode o que for. Eu falei, caralho, mano, esse cara deve estar usando com a minha cara, né? Eu falei, mano, beleza, ué, então vamos ver se esse cara está falando a verdade, manda tudo aí que você está falando. Mano, no outro mês o cara mandou um, como fala, uma caixa assim de madeira, um turbina, comando, pico, computador, mandou tudo, falou, monta seu carro aí, tudo, montei o carro, a gente foi competir, eu fiquei em segundo lugar na competição, consegui tirar, consegui tirar a licença, meu irmão também estava lá, minha namorada estava lá, estava todo mundo apoiando, e aí eu consegui tirar a licença, aí quando eu liguei para ele, falando, ele falou, é, eu já sabia, já foi só um teste. Eu falei, sabia, você sabia? É, aí beleza, aí eu continuei trabalhando para ele, assim, mais alguns meses ainda, e nesse mesmo ano ele tinha já um carro do Fórmula Drift pronto, que era de um outro piloto, né? Ele pegou e falou assim, ó, vamos ver se é bom mesmo, vai, pega o carro lá, um carro desse nível, né? O carro era câmbio, como fala, o câmbio GeForce, é um câmbio quatro marchas, é um, tipo, um câmbio diferente de manuseado que um original, entendeu? É, guia reta, tipo, então ele, o jeito de encaixar a marcha é diferente, era um carro de 750 cavalos, usava etanol, usava álcool, né? Então, tipo, tudo diferente. Aí ele falou assim, ó, vou te dar três chances, se nessas três voltas, se você conseguir fazer uma volta boa, eu vou montar um carro para você andar no que vem no Fórmula Drift. Aí eu falei, mano, tá muito fácil isso daí, né? Mas, eu falei assim, fácil não, né? Porque eu nunca andei com um carro desse nível, então eu acho que nem sei se eu vou conseguir andar. Era direção elétrica o carro ainda, não era nem hidráulica. É, bomba elétrica. Porque os caras colocam bomba elétrica, né? Bomba elétrica. Aqui, bastante gente, né, faz isso. Não sei porquê, porque eu não gosto, na verdade, mas... Tirando, o Ice Fab, né? Eu fui, dei as três voltas sem rodar, fiz uma volta, assim, até boa, para quem nunca tinha andado com o carro. Ele pegou, desci do carro, ele apertou a minha mão e falou assim, beleza, a partir do mês que vem eu vou começar a encomendar as festas, a gente vai montar um carro para você competir ano que vem. Aí eu falei, mano... Ainda assim, né, tipo, eu era um funcionário, na minha cabeça eu era um funcionário para ele. E ele era o dono da escola de bíblia. Do carro, é, da escola, que eu já trabalhei para ele. Já tinha trabalho, já, tipo, já, acho que estava em setembro, mais ou menos, setembro ou outubro. Então, eu já tinha um bom tempo, já, de conhecimento com ele. E aí... De 2019, isso, Paulo? Não, entendi. Que ano que foi, 2019? É, 2018. É, 18... É, que eu andei a primeira vez foi em 2019, certo? Aí ele pegou, ele começou a montar o carro, montou a gaiola, montou toda a mecânica, tudo. Ele pegou e falou assim, ó, vem para a Austrália de novo, eu preciso ver a sua altura, posição de cinto, posição de banco, posição de tudo. Vamos terminar o carro e você vai começar em 2019, já desde o primeiro round, né? Só que, em 2018, você ia começar em 2019 e ia correr com esse carro. Sim, sim. Só que eu ia começar no começo, em maio, já. Só que aí, devido na correria da escola, que a gente estava tendo cliente ainda, e a gente não conseguiu manusear, porque era muita responsabilidade, né? Era, tipo, clientes, era escola, era loja. E montar um carro desse nível, que é um investimento também a mais... Que eles mandavam os mecânicos lá da Austrália, quando tinha escola, eles mandavam da Austrália para o Japão. Porque não tinha equipe suficiente na época, entendeu? Aí o projeto ficava parado, paralisado, né? Aí acabou atrasando o projeto. Aí ele falou assim, ó, pedi desculpa. Aí eu falei assim, meu, relaxa, você está montando o carro, você pode demorar até mais dois anos se quiser. O importante é que você vai montar o carro para mim. Espero, né? E aí ele foi, montou o carro tudo, pintou o carro do jeito que eu queria. Só que eles montaram o carro da forma que eles montariam se o carro fosse andar na Austrália. Que as pistas da Austrália, da Nova Zelândia, é totalmente diferente do Japão. Então montaram o carro, beleza. Ficou roxo lá, o design eles fizeram, eles decidiram bastante coisa, não foi só eu. E aí, no final, o carro ia ser mandado de balsa, né? Só que atrasou o envio. É, como atrasou, né? Atrasou uns três meses, na verdade. Agosto, né? E já tinha pago já a inscrição. E a inscrição é muito dinheiro do Fórmula Drift, né? E aí ele pegou, ele pediu desculpa, falou que a gente ia ter que perder esse dinheiro da inscrição. E eu fiquei dois dias, assim, bem desanimado, né? Porque eu já tava, já tinha feito macacão, já tava já sonhando, né? Já não sabia nem o que eu ia fazer na pista, na verdade. Mas já tava sonhando que ia ser um piloto profissional, né? E aí ele ligou e falou dessa notícia. Então, tipo, eu fiquei bem triste, na verdade, uns dois dias, assim. Tipo, mó desanimado pra trabalhar e tal. Tipo, achando que já não ia dar certo. E aí ele me ligou, assim, do nada. Falou assim, ó. Vê se representa, hein? Tô mandando um carro de avião amanhã. Falei, o quê? Falou, é, meu. Ah, esse bagulho de não cumprir com a palavra não é comigo, não. Vou mandar o carro de avião. Falei, mano, você é louco. O bagulho vai custar metade do valor do carro. Falei, mano, não se preocupa, não. A gente dá um jeito. Mandou o carro de avião, cara. O bagulho chegou... Três dias, três dias. Três dias chegou no Japão. A Austrália e o Japão é longe, né? Mandou. Aí ele foi, eu falei assim, ó. Vocês vão ter que ir lá buscar o carro. A gente foi buscar o carro. Tipo, sonhando, né? A gente foi lá buscar o carro. Foi uma viagem longa, porque o voo, ele descarregava bem longe. Uma saca. Onde a gente tá. É, 12 horas de viagem daqui. Só que no caminho a gente tinha que passar, porque aqui no Japão não vende, né? Álcool, né? E o etanol, né? Aí no caminho a gente tinha que passar no porto de Yokohama, que era tipo 8 horas de distância da onde a gente buscou o carro, pra voltar pra onde a gente tava. Então a gente ficou mais de 24 horas dirigindo, só pra conseguir trazer o carro pra oficina. Tchau.